Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast, tem uma notícia que na verdade é um rumor que surgiu desde ontem, eu estava assistindo alguns analistas das televisões norte-americanas e estão colocando, sim, estão colocando Colin Kaepernick como uma ótima opção para o Seattle Seahawks, é isso mesmo, ele de volta a NFC, embora os odds ainda sejam na banca de apostas, ainda seja pouco provável, na verdade se você apostar você ganha um dinheirão, porque acho que ninguém está contando com o retorno do Colin Kaepernick por conta daquele vídeo, vou deixar aqui nos cards para vocês sobre análise do Colin Kaepernick, o que a gente não sabia ou que poucos sabem com relação ao próprio Colin Kaepernick, mas todavia, entretanto, ele treinou essa semana com o Tyler Lockett, que era um dos alvos preferidos do Russell Wilson no Seattle Seahawks e o Tyler Lockett, deu, Lockett, perdão, deu a notícia a todos no seu Twitter e divulgou que ele está pronto, veja bem, o Colin Kaepernick, ele é contemporâneo, mais ou menos contemporâneo do Russell Wilson, é um QB móvel, tem um braço muito forte, ele tem uma precisão razoável e nos primeiros anos ele teve uma campanha muito positiva nos três primeiros anos dele, no total é que ainda é campanha negativa, isso está pesando contra ele e principalmente essa coisa do movimento do ativismo que ele tem, que algumas pessoas, alguns analistas colocam ele como mais ativista do que jogador e aí realmente isso pesa para as equipes possam contratá-los principalmente pelos donos das equipes, os donos das equipes é que ficam mais intrigados pelos rumores que se somam aí no dia a dia, mas eu acredito que um retorno do Colin Kaepernick seria excepcional para a Liga, claro, excetuando a questão de politicagem e de ativismo, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas vamos falar do ponto de vista do jogo, ele é um QB móvel, é um QB com um braço muito forte, ele é um líder, pelo que os anos que ele passou a gente já viu e vamos ver como ele se comporta agora, seria muito bom e seria um tapa na cara de São Francisco, que ele saiu de São Francisco e está indo para um adversário, os analistas colocam o Seattle com um grande potencial, por quê? Porque Seattle ganhou o pique de primeira rodada, mas não tem draftado muito bem e draftar um QB num draft que não é muito bom para QB não faz muito sentido, então eles estão colocando como uma pessoa perfeita ali para essa posição na saída do Russell Wilson, o seu contemporâneo que é o Colin Kaepernick, vamos ver né gente, vamos ficar aí para ver se a gente vai ter algum tipo de verdade nessa história ou fica só no rumor, tá bom? Para quem ficou até o final, muito obrigado, não esqueça de se inscrever, dar um like no vídeo, tendo essas novidades a gente vai passar, tá bom? E vamos começar a fazer um pouco mais de vídeo sobre a NBA porque os playoffs estão chegando, então estamos aí. Beleza, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma excelente semana, um abraço a todos.